Bem-vindos a mais um episódio da Metâmonos Fosse Ambulante. Hoje temos aqui o Diogo connosco. O Diogo tinha um sonho ou um desejo que era aquele de encontrar uma tribo de nómadas no Irão. E então, pronto, veja o que a pessoa faz. Começou a caminhar sempre em frente, no meio da montanha, quase que se perdeu. E acabou por encontrar os nómadas, mas acabou por encontrar também algo mais. Fiquem por aí, veja a descobrir o quê. Olá, Diogo. Olá, veja. Um prazer ter-te aqui. Temos conseguido conciliar a cena. Estavas em Inglaterra? Estava em Inglaterra, sim. Fui estudar em Londres e trabalhar lá um pouco também. E agora acabei por voltar. Quanto tempo é que estiveste lá? Um gasto precisa de sol. Tive só seis meses. Uma pessoa precisa de sol. Um português sem sol é muito complicado. Eu trabalhei em Birmingham durante dois anos e senti um bocado essa falta. Lá está, lá está. Tens dinheiro, mas falta sempre ali qualquer coisinha. Eu costumo dizer um bocado a brincar que os ingleses estão lá a ganhar dinheiro para virem para aqui passar férias e nós andamos aqui a pensar em trabalhar em Inglaterra. Não é? É um bocado assim. Para pensar para voltar. Então, mas não foi a primeira vez que viste no estrangeiro? Não, não foi. Já tinha vivido antes em Istambul. Estive quase dois anos, aliás, em Istambul. Decidiste mandar-te e foste dois anos para Istambul? Decidi mandar-me. Depois de acabar o curso tirei a Biologia Celular e Molecular. Acabei por não gostar muito do curso. E pensei, pá, vou ter que experimentar outra coisa. Já sei o que é que não gosto. Ok. E vou ter que experimentar outra coisa. Então mandei-me para a ISEC e fui fazer um programa de voluntariado em Istambul, ir às escolas e tal, com os putos, pá, muito giro. E nisto acabei por começar a querer conhecer a Turquia e querer começar a conhecer o Médio Oriente. Foi a primeira vez que tive contato, digamos, com um país muçulmano daquela forma. É um bocado diferente. É um bocado diferente e eu adorei aquilo. Ok. Mas tipo, com o teu voluntariado tu ensinavas inglês? Sim, ensinava inglês e fazíamos apresentações culturais às escolas e foi muito engraçado. Depois aconteceu que um professor que acabou por me conhecer numa casa de chá, uma ocasião completamente informal, me convidou para ir às escolas na zona curda, portanto no sul da Turquia, a fronteira com a Síria, para fazer a mesma coisa. Para ensinar um bocadinho de inglês aos putos, para falar sobre o meu país, porque eram putos que nunca tinham visto um estrangeiro. Ir até lá ou ir para lá? Ir para lá. Ok. Para lá viver? Não, ir para lá, passar uma temporada, estar com ele, fazer aquilo durante um mês ou dois e eu fui. Achei que era uma oportunidade interessante e fui, não é? Epá, e foi. Foi uma experiência brutal. Sentiste muita diferença entre o povo curdo e o povo... Senti alguma na medida em que os turcos, não querendo estar com isto a fazer uma diferenciação racial, que eu acho que não existe tanto assim, mas acredito que os turcos são um povo que está muito obcecado com a ocidentalização. Ok. Ao passo... Ao passo que os curtos são um povo que entende que o progresso não é necessariamente a ocidentalização. Ok. Ok. E qual é? O progresso dos curtos... A minha pergunta não vem numa afirmação de que é. Sim, sim, sim. Estou sabendo. Sim, o progresso dos curtos, eu acho que eles têm o seu próprio modelo, concordando eu com ele ou não, mas acho que eles têm o seu próprio modelo e a sua própria identidade, que não é colarem-se à Europa. E eu vejo que os turcos são um bocadinho obcecados às vezes em colarem-se à Europa. Ou seja, o sentido do teu país... E os portugueses também terão esse problema, é discutível, mas terão... O sentido do teu país é colar-se à Alemanha ou colar-se à Inglaterra. E não, 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 não. Tu antes de tudo és português. Ou antes de tudo és curdo e tens de desenvolver nos teus moldes. E eu gostei de ver isso, porque são um povo genuíno. Ok. E isso atrai muito. A nível emocional atrai-me muito. Eu lembro quando passei lá, já foi há uns anos, foi em 2011, era, e não é que esteja muito melhor hoje em dia, mas era totalmente ignorante perante a causa curda. Sim, sim. E eu, pá, curti, curti, mas senti um certo ódio, dependendo da pessoa a quem se pergunta, mas senti um certo ódio em relação aos turcos, por exemplo. Claro, claro, que existe, que existe, que existe. Talvez aos norte-americanos. Não, por acaso, eles têm os americanos, geralmente, como aliados, aquilo que acontece é que eles sabem que os Estados Unidos dão com uma mão e tiram com a outra. Eles têm plena noção disso. Qualquer pastor curto tem essa noção. Ok. Porque se reparares agora no que aconteceu com a guerra com a Síria, os americanos aliaram-se aos pés merga para lutar no Iraque e basicamente abandonaram-nos. Ok. Ou seja, os curtos têm plena noção que os americanos e Israel, neste caso, dão com uma mão e tiram com a outra. Se calhar daí aquela foto que tu trouxeste da homofada. Sim, sim, sim. E já foi no Irão, já num outro registro, mas os iranianos também têm essa noção e daí vem o ódio à América, também pela história que tiveram. E depois isso, claro, é fomentado pelo governo, porque se um americano cair no Irão é bem tratado como qualquer outra pessoa, será? Eu costumo dizer um bocado que os pastores querem que as cabras engordam e que a erva cresça, não estão preocupados com o político internacional e tu percebeste isso nas duas viagens. Claro, claro. Vais a um gajo na Índia e olhe o que é que achas de Israel. Epá, a erva está a crescer, está bom. Eu costumo dizer que o pessoal quer comer uma sanduíche e mandar a filha para a escola. Epá, é, mas é isso, é isso. E as coisas às vezes são um bocado fomentadas pelos governos e acaba por se cair nestes exageros. Uma homofada de crianças. Em que diz isso? A dizer, down with America, down with Israel. Epá, é um bocado absurdo. É incrível, é fenomenal. Uma homofada de crianças a dizer down with America. Claro, claro. É quase que estão a tentar enfiar aquilo na cabeça dos putos, não é? Os putos nem sabem o que é a América, não sabem o que é Israel. Portanto, é uma tentativa forçada de politizar as opiniões. Sim. E isso eu não posso concordar, evidentemente. Ok. Então, estavas perto da Síria, lá com os putos putos? Estava, estava. Estava, estava. E foi numa altura um bocado complicado. Eu cheguei a ficar na casa de um indivíduo que era professor, ele era professor de psicologia também, perdão, ele era psicólogo numa escola. E ele disse-me, pá, olha, vieste-te na altura certa, contei ontem que eu e com uma bomba. É pá, olha. Não parece uma altura muito certa. É pá, boa, boa porreiro, porreiro. Mas foi tudo muito bom. Aliás, vou-te contar uma história rapidamente que foi engraçada. Um diretor de uma das escolas, nunca tinha visto um estrangeiro, convidou-me para ir comer a casa dele, pá, e eles comem no chão, como sabes, na sofrá. O gajo põe uma sofrá, pá, do tamanho, se calhar, pá, a metade do estúdio, estás a ver? Uma coisa absurda. E eu estava com um amigo meu, que era professor, que era o Erofani, e disse-me assim, na brincadeira, olha lá, tu tens de comer isto tudo, senão é a falta de educação. E eu olho para aquilo, aí, pá. Ai, mãe. Bem, como, 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 tipo, pá, tivemos ali 3, 4 horas a comer, sem exagero. Pedro, sem exagero. No fim, eu acabo de comer, pá, ali, estás a ver quando um gajo fica a mim, me arrebento, estás a ver quando vais ao Lentejo? Estás a ver quando vais ao Lentejo? Pronto. Ou quando vais à casa da mãe da minha esposa, por exemplo. Pronto, estás a ver, anda com um filho, estás magro, um gajo com 200 quilos, estás... É pá, foi assim, eu acabo de comer, a malda toda assim a olhar para mim, e eu, pá, o que é que se passa? É, meu, eu estava a brincar, eu não sabia quanto que ias queres de tudo. Sabia que era alto de chavão. Porque eu sou português, pá. Mas, pá, essas histórias de hospitalidade, eu tenho muitas e, de facto, acabam por marcar a pessoa e dão-te aquela outra perspectiva do Médio Oriente, não é? Eu falo com as pessoas, na rua isso é tão perigoso, é pá, por favor. Sim, eu tenho a dizer que estamos, se calhar, um bocado por programas como este, por o facto das pessoas viajarem cada vez mais, ainda que sejam processos bastante morosos. E melhor também, de certa forma. Ou seja, já não é tanta coisa de ir para um resort e de ficar... E de instrução, porque, ao contrário a muita gente, eu acho que as pessoas estão cada vez mais instruídas e não ao contrário. E, pá, e então as pessoas, acho eu, pá, chama-me em género, acho que as pessoas já vão percebendo. E, ah, afinal, pá, qualquer país já a partida está-se bem. Claro. Há gente boa e má em todo lado. Isso, dá. É o tal chavão que faz sentido. Que faz sentido. Pá, e assim como no Kurdistão, por exemplo, haverá, como tu disseste, aquele gajo que é fuleiro e aquele gajo que é porreiro também. Claro. E tu, acabares por ficar lá uns medos e depois se disto era a tua vida ou voltaste para Istambul? Era Istambul, que sabe? Sim, voltei para Istambul e, pá, e fui fazer, entretanto, uma viagem ao Subquistão e tal. Só vi como é que era. Só vi como é que era. Só vi como é que era. E comecei a ter contato com a arquitetura persa, com a cultura persa, porque ficou muita coisa no Subquistão. Aquilo pertence ao Império e ficou muita coisa. É pá, e foi aí que me surgiu. E o Irão? Pá, então e o Irão? É porque, realisticamente, parece que ninguém sabe nada sobre o Irão. Quer dizer, é um país onde se vai, mas não é um país onde muita gente vai, não é? Tu vais aí a um tipo qualquer na rua ou ao Zé da Esquina e diz, é pá, vou ao Irão. É pá, tu és maluco. É lá o que... E foi o rótulo que me deu. É a primeira vez que, pá, desculpa interromper-te, mas quando eu fui para o Irão em 2011, um amigo meu disse, ele dizia, está tudo bem, ele é, Irão, foder-te. Pronto. Mas é um... É pá, e o rimo obviamente, apesar de não acreditar. É completamente, é completamente isso que te dizem. E pá, e para mim, quando eu ligo à minha família, eu sou filho único, eu ligo à minha família e digo, olha, vou para o Irão. É pá. Ah, é pá. Estás a ver, não é? Pronto. E entraste tudo em Bequistão? Não, fui pela Turquia, fui pela Geórgia, Arménia, da Arménia, fui para o Irão. Porque aquilo é uma complicação para conseguires o visto, é pá, tens de pagar a uma agência por fora, tens de fazer uma marcação fictícia. Não sei se no teu tempo era assim, mas... Tu tens de, no fundo, fazer uma reserva fictícia num hotel por uma agência... O Irão em Portugal. Ah, ok, ok, ok. Portanto, foi diferente. Ok. Não sei como é que é agora. Pá, depois tens de andar à procura qual é o consulado onde é mais fácil e eu acabei por perceber que era na Geórgia e fui pelo Cáucaso, até foi o Girvi, o Cáucaso, e descer pela Arménia e aí é que se deu o grande evento que mudou a minha viagem. Pois, um dos, que é o seguinte, eu fui roubado na Arménia. Ok. Fui roubado pela polícia arménia. Ah, sempre aquela cena. É, não é, é o clichê. E acabei por ficar, basicamente, com a roupa que tinha, uma mochila e o clarinete. E tinha o passaporte no bolso das calças porque, por acaso, me esqueci da dele. Mas tinhas seguro ou foi assim à campeã? Não, não tinha seguro, não tinha seguro. Pá, o seguro dá jeito. Nós aconselhamos a Iati Seguros, que nos oferece apoio 24 horas por dia, 365 dias por ano, na nossa língua. Tem a particularidade de não pedir franquia, tudo o que temos a pagar, a Apólice. Com a Iati não é preciso nenhum adiantamento para qualquer tipo de tratamento ou consulta. O que é vantajoso, pois em alguns países uma simples consulta pode ser de um valor que não temos no conto nesse momento. Para saberem todas as vantagens da Iati Seguros, consultem o site através do link na descrição deste vídeo, que os oferecem ainda 5% de desconto em qualquer seguro. Então não tinhas seguro, não tinhas maneira de safar deste imbróglio. Não. Quer dizer, maneiras ao sempre, mas não era tão fácil. Pá, um gajo chega àquela altura da viagem e que com certeza aconteceu muitas vezes, quando as coisas correm mal entras no modo fuck it. Mas é quando estás nesse modo é que começas a apreciar a viagem, porque pensas, é pá, ok, as coisas correram mal, tenho duas hipóteses. Ou vou correr para a embaixada portuguesa, que não há na Arménia, e tento voltar ou voltar para Istambul, para a minha casa, alguma coisa que fosse assim, é pá, ou vou, estás a ver, e entrega-me um bocado à sorte. E foi isso que eu fiz, peguei no clarinete, peguei uma boleia de um autocarro e entrei no Irão. Boleia de um autocarro e já não tinhas clarinete. Nunca mais me esqueço do autocarro, eu disse ao homem, não tenho dinheiro, e a primeira coisa que me diz em persa foi, não tens dinheiro, vais a pé. E começou a andar o autocarro, e eu, ai, é o filme, pá. No sul da Arménia não havia ali nada, estás a ver, era uma estrada, praticamente, não é terra batida, mas não anda muito longe. E o gajo diz, não tens dinheiro, vais a pé. E passado, pá, 20 metros para o autocarro, sai de lá um gajo dentro, anda, entra. Eu entro no autocarro, sento-me num banco, o tipo está atrás, pergunta-me, então de onde é que tu és e tal, eu sou de Portugal. Em Persa? Em Persa. Mas tu usas as cabas, tu em Persa? Não, na altura não conseguia falar Persa, mas eles, na zona do Azerbaijão, falam turco. Portanto, eu quando entrei no Irão não sabia Persa praticamente nenhum. E na zona do Azerbaijão falam turco, o tipo era a zero e falava turco, então comunicávamos em turco. E o gajo pergunta-me, de onde é que tu és e tal, e eu disse, olha, sou português. E ele começa a falar português. A sério? É pá. Teve 10 anos a trabalhar no Brasil, na... Ah, português mesmo? Português fluentíssimo. Sim, sim, ok. Do Brasil. Pá. Já está. Já está, estou no Irão. Conseguiram, conseguiu sentar no país? Consegui entrar no país, andei a viajar muito pelo norte do Irão, as pessoas de facto têm uma hospitalidade diferente, os iranianos, saberás que eles têm um código de ética que é o TAROF, portanto eles têm um conjunto de regras próprias, pá, uma coisa complicadíssima, depois entrares numa porta, estás ali quase 10 minutos, vai, vai, não vai, não vai, não vai, pedes um preço, eles não te dão a cotação do preço, eles dizem que, ah, isto não tem valor, e tu tens de estar a investir, pá, tem umas regras interessantes. Ok. E foi aí, na zona do Azerbaijão, em Tabriz, quando começa o Ramadão, portanto isto foi no início da altura do Ramadão. Na zona do Azerbaijão? Na zona do Azerbaijão iraniano, em Tabriz. Ou do Kurdistão iraniano? Não, não, do Azerbaijão, na zona norte, quando eu entrei. Eu não sabia que havia um Azerbaijão iraniano? Há uma zona azeri, assim, junto ao Azerbaijão, na zona sul, é o Azerbaijão iraniano. Ok. Aliás, o Irão tem aqui alguns 12 povos, se calhar, e 8 religiões, é um país variadíssimo, é uma pequena Índia, se calhar. E eu chego e começo a converter, entre aspas, o meu turco para o persa. Eu tinha um caderninho e ia trocando e ia vendo como é que conseguia aprender o persa, porque ali estava tudo em persa, ninguém falava inglês, turco sabia que quando saísse daquela região não ia conseguir utilizar e, ademais, as letras eram com os caracteres árabes. Ok. Então eu até para ler os menus e para tudo tive que aprender o persa e aprendi relativamente rápido, curiosamente, porque sendo uma língua indo-europeia, ou seja, não é uma língua como o árabe ou como o turco, que é oral ou altaica, a pessoa aprende relativamente rápido e é muito intuitivo. Ok, não tinha noção. Sim, sim. Aliás, tu veste pelos próprios iranianos, tu estiveste no Irão, em Teherão, as pessoas têm um aspecto extremamente ocidental. Ah, sim, em termos de aspecto... E isso deve-se um bocado à herança indo-europeia dos iranianos, há muita gente que não tem esta noção, eles são um povo mais próximo dos europeus do que qualquer povo daquela região. Sim, eu lembro-me, quando estava lá, às vezes, tipo, ia encontrar-me um couchsurf ou assim, e a pessoa dizia, pô, já tinha visto aí na rua, mas não fui ter contido logo porque achei que tu era iraniano. Exato, exato, a mim também, aliás, isso acabou por ser o meu problema. Eu acho que tu ainda mais que eu, porque tens os olhos tão escuros, quase que não dá para ver-me pela... E na altura, quando eu comecei a andar no Irão, estás a ver, e aquilo era verão, à altura do ramadão, e um gajo durante o dia não podia comer. Mesmo tu quisesses comer, aquilo era mal visto, ou comer, ou beber água, tinha que ser tudo à sucapa. E pá, aí eu chego a um ponto em que já estava completamente no modo iraniano, estás a ver, e ia ao bazar, negociava com os gajos, calças, salva-lhe-vá-re-cordia, aquelas calças largas, chinelos de couro, pá, completamente de modo iraniano, sim. E isso acabou por ser um problema do caraças, porque o Arfez precisava de ser estrangeiro, e há alturas nesses países onde o governo é paranoico, paranoico, em que tu precisas de ser estrangeiro, e quando tu começas a entrar nas regras dos locais, é muito complicado. Aliás, tu quando entras no Irão, tens que assinar um papelinho a dizer que declaras que aceitas a Sharia. A Sharia? Sim. Quando emitem o visto para o Irão, assinas um papel a dizer eu aceito a Sharia e declaro que aceito a lei islâmica vigente na República do Irão. E isso logo, pá, permite que eles te façam 30 por uma linha. Mas fora isso, se eles não perceberem que tu és estrangeiro, às vezes te fazem muito maus lençóis, e foi o que acabou por acontecer comigo em várias ocasiões. Eu estive em Teherão, e Teherão é uma cidade interessantíssima, não sei se conheces Teherão. Eu sei sim que conheces. A parte norte é uma parte extremamente desenvolvida, digamos assim, e a parte sul é menos desenvolvida, sendo este desenvolvimento discutível, mais pobre, e é mais aquilo que as pessoas relacionam com a Arábia, não é? Sim, sim. Do Irão se pere, sem não ser Arábia. E eu fiquei um bocado chocado com o contraste que se encontrava naquele país. Porque tu tens, pá, hospitais excelentes, tens um exército absurdo, tens tecnologia extrema, não é? Tens tecnologia extremamente desenvolvida. E depois, por outro lado, tens o embargo, tens aquele governo opressivo, tens tribos nómadas que vivem, que conservam desde há milhares de anos o estilo de vida. E eu quis ver isso. Eu quis ver aquilo. Eu não podia ficar pelo Irão, que era todo bonito, que era hotéis para turistas e tal, para o pouco turismo que eles têm. Eu não podia ficar por isso e decidir ver os nómadas. Ok, nice. E para chegar lá foi um bico de obra. Para chegar lá foi um bico de obra. Tive que me esconder. Mas escondendo lá, como é que, só voltando aqui um bocado atrás, como é que resolveste como foste roubado, como é que resolveste a situação de Darjean? É interessante, porque eu tinha um clarinete e eu pensei, epá, vou tocar na rua, já aqui em Lisboa às vezes tocava um bocadinho na rua e tal, vou tocar na rua, vou juntar uns trocos e depois desenrasco-me. Epá, e acabei por não precisar de nada. Fiquei sempre em casa. Não dormi uma noite num hotel. A tocar clarinete na rua? Não. As pessoas convidavam-me... Ah, essa era a tua ideia de chupa? Não, a minha ideia era tocar clarinete para juntar trocos, não é? Mas não foi preciso. Não foi preciso. Assim que eu tocava clarinete, epá, era às vezes centenas, eu lembro-me em Raste. Eram centenas de pessoas, vieram na rua, epá, e depois porquê é que fica com o português? Epá, parecia um boneco. Incrível. Meu pai diz que é o macaquinho, tu és o macaquinho, mas é. Fenomenal. E os iranianos são pessoas, epá, incríveis, incríveis. Mais educados, menos educados, pessoas mais anti-Ocidente, mas são pessoas que te vão tratar, epá. Já disse-te uma vez isto a um amigo e volto a dizer, se eu tivesse que ir nu e sem dinheiro num país, era o Irã. Epá, era, era. Ok. Então, foi-te andando à boleia por lá abaixo? Fui andando à boleia e tive que passar alguns sítios um bocado complicados. Havia uma zona que, quando se passava de Teherão para Isfahan, eu queria chegar aos Zagros, os montes, na fronteira com o Iraque. E houve uma altura que me tive escondido dentro de um caminhão para passar num checkpoint militar. Ok. E eu logo aí, eu escondi-me na parte de cima da bagageira do caminhão, portanto, aquilo tem duas camas, eu escondi-me na parte de cima dentro do compartimento das malas. Passei um checkpoint militar, os gajos, tal, fiscalizaram e tal, não me apanharam, mas eu quando passei tive noção que eu tinha feito algo de errado, porque num país paranoico como o Irão não é de todo bom, e as consequências de fazer disto não são de todo levianas, não é? E quando eu tive essa noção, pá, fiquei um bocado no modo de, epá, estou no Irão e estou desgraçado. Tu ficas um bocado naquela de, espera lá, eu fiz isto sem medir um... Já, estou a pesar um bocado. Pá, entrei no modo fuck it, mas entrei se calhar demasiado. Tu mas fuck it. E lembro-me uma manhã, quando eu estava a chegar à zona dos Nómadas, eram sete da manhã e aparecem três carros da Etelote, portanto, do Serviço de Informações Secretas do Irão. Cais, batei-me à porta, olha lá, tu és o Diogo Reis, o teu pai é o não sei das quantas, a tua mãe não sei das quantas, trabalham aqui, aqui e aqui, estiveste aqui a almoçar com este, epá, sabiam tudo. Pedro, sabiam o que eu tinha comido na semana toda. Sério? Epá, ridículo. E eu disse, epá, sou, deixa lá ver o teu passaporte. Mostrei o passaporte, os cais deram uma palmadinha, vá, vai descansar-te, não te preocupes. Só para ver, só para ver que estás aqui. Sim, sim. E tu estás sempre com esta sensação, um bocado estás a ser controlado, estás a ser vigiado. E eu acredito que isso te mova algumas pessoas visitarem o Irão. Sim, epá, mas também há de depender das zonas, não é? De calhar, eu estive lá e não estive assim. Epá, sim, mas repara, tu não sejas ingênuo ao ponto de pensares que quando entras no Irão não estás a ser vigiado, só por ser estrangeiro. Sim, mas devido que eles sabem o que é que toda a gente almoçou. Epá, não. Com certeza que não. Foi pelas zonas em que eu estive. Mas é um país onde tu sentes sempre que está ali alguma tensão. Não sei se sentiste isso, mas eu senti sempre mais do que em qualquer país onde estive. Há sempre uma certa tensão. Ou seja, quando vês um gajo fardado, ficas sempre naquela. Epá, será que o gajo está... Sim, epá, eu senti muito com os fascismos. Não sei, aquela polícia dos costumes que anda... Nossa, é. Aí, tipo, é um bocado lixado. Sim, sim, sim. Eu não acredito em energias, em nada disso, mas se acreditasse, eu diria que os gajos imenam uma energia muito negativa. Epá, é muito mau, é muito mau. Chega um cacarrinhazinho e tal. Epá, e mesmo tu vê os gajos meio a controlar o pessoal. Para quem não sabe, é a polícia dos costumes, controla... Epá, se as mulheres, vou corrigir gajos e mulheres, se as mulheres têm um lenço bem posto, se alguém está de mão dada na rua, se alguém está a fazer algo que não devia fazer, de acordo com... Pois, de acordo com... Porque a nota é que algo que não devia fazer, basta sentar-se ao lado de uma mulher que não tem nenhuma relação de casamento ou de família e contigo, para eles é errado. É. E há muitas pessoas... Atenção, eu quero só deixar esta ressalva. Há muitas pessoas que associam isto com as pessoas do Irão. Eu quero distinguir absolutamente, marcar... Entre o governo do Irão e as pessoas do Irão. Sim, sim. Porque as pessoas do Irão são fantásticas. E são hospitaleiras. Aquilo faz parte. O convidado vem de Deus e é assim que o convidado é tratado. Ok, ok. Aliás, houve pessoas que fizeram coisas por mim que eu... Houve uma rapariga que me deu o cartão dela do banco e disse... Pá, gastas daqui o que precisares e quando chegás a Portugal Médicos no Correia, vias-me. Pá, não é? E eu não quero que as pessoas vão com uma noção errada. Bem, chego às montanhas, estive com nómadas barretear e demorámos dois dias de carro para lá chegar, uma coisa incrível. Os nómadas vivem em tendas. Aquilo que tu esperas, não é? Sim, sim. Lá estão as cabras, vivem em tendas, têm costumes próprios. Estive com os miúdos também dos barretear e pá, uma coisa incrível. Um gajo ia chegar no carro e eles vinham a descer nos valtos de burrinho para ver quem é que vinha a chegar. E lembro-me de um miúdo particularmente que me marcou, que era o Salman. Era um miúdo de 10 anos, que o trabalho dele era guiar burros pelas montanhas. É pá, e o puto era um homenzinho e aquilo marcou muito, aquele miúdo marcou muito. Porque era uma criança de 10 anos com uma maturidade incrível, impressionante. E em termos de valor humano foi uma das experiências mais interessantes que eu tive até hoje na minha vida, conhecer aquele miúdo. Mas porque havia algo, a maneira dele estar... Sim, a maneira de ser do miúdo, a maneira de interagir com as pessoas não correspondia à idade que ele tinha. Eu perguntei-lhe ali se tinha 10 anos e era um puto, pá, comportava-se com um homem de 40 ou de 50. Aquela mesma mágoa, aquela mesma independência. Aquilo, acho que quando uma pessoa viaja, estes pequenos nadas são mais importantes. E da viagem do Irã, uma das coisas que me lembro melhor foi o Salman, precisamente. Ok. E isso marcou-me de tal forma que eu decidi, pá, vou para a zona curda, já estive com os curdos na Turquia e vou para a zona curda ver como é que é, aqui no Irã, qual é a diferença, num país opressivo, num país extremamente, num regime ditatorial, como é que os curdos comportam, que são um povo altamente independentista. Os curdos têm 4 facções, neste momento, uma facção na Síria que está associada ao PKK, tem o PJAC no Irã também, de certa forma, associado ao PKK e tem uma facção independente no Iraque que são os pés merga. E eu nunca esperei que me fosse cair tudo em cima na zona curda, quando eu cheguei a uma aldeia e perguntei a um tipo, é pá, ouvi dizer que viviam aqui nómadas, por aqui, por esta zona, onde é que eu posso encontrar os nómadas? e o tipo começa-se a rir e diz, nómadas, vivem lá para as montanhas, mas estás a ver assim um bocado naquela do, epá, vai-te lixar, estás a ver, o que não é comum naquele povo. E eu achei aquilo muito intrigante, era lá, o gajo estava-me a despachar, foi a tocado, mas um bocado daquela do, epá, isso é muito longe, não te metas nisso, estás a ver a conversa da vozinha, não te metas nisso. E eu disse, não, mas diz lá e tal, e ele, epá, olha, é por ali, vais por aí. E eu, epá, peguei mantimentos e tal, entretanto tinha uma tendazinha que tinha comprado em Tearão e fui para as montanhas, meti-me pelas montanhas e andei imenso tempo. Mas o que é, tipo, ele disse, tipo, a falar sério, ele disse, vai para ali e tu foste para ali. Ele literalmente disse, vais por ali. E tu foste por ali. E eu fui por ali. E por ali era pedra de coelho. Epá, por ali era uma montanha, eram montes, eram montes, imagina, pá, eram montes. Imagina, tu estás na pontinha do Gerês, tu perguntares onde é que vive, sei lá, o João e o gajo disse, olha, é para lá. E tu vais a ver frente. Estás a ver? Um bocado assim. E eu fui. E depois vês que o João vive em Bragança, não é? Sim. E eu cheguei a um ponto em que pensei, epá, olha, vou andando, levo comida e bebida para dois dias, se eu entretanto não chegar lá, volto para trás. pá, aquilo foi um bocado duro. Foi um bocado duro porque haviam imensos escorpiões. Eu já tinha estado no deserto com 54 graus. Aquilo foi um abuso, mas é diferente. É diferente. Havia uns escorpiões e tu nunca estavas à vontade porque não sabias bem o que ias encontrar. Entretanto, era uma região de fronteira. Na altura da guerra com o Daesh ainda estava a guerra a acontecer e as coisas estavam um bocado complicadas. E eu começo a andar e ando e ando e andei um dia e meio, quase dois dias, pela montanha, dormi lá. E aquilo havia várias fontes para uma pessoa se abastecer, porque a zona curda é uma região extremamente montanhosa e facilmente te abastece. Mas eu já a perder a esperança, começo a ver lá ao longe umas casinhas, mas aquilo não eram bem casinhas, eram basicamente montes de pedra tapados com folhas. Portanto, tu não percebias bem o que é que estava a passar ali. E começo a ver um indivíduo que vem num burro a passar num balde e vou a correr, a correr a descer o balde até com o indivíduo, estás a ver? Que nem os putos. E eu pergunto ao gajo, olha lá, está tudo bem e tal, assalamu alaikum e tal, eu estou à procura de nómadas, onde é que posso encontrar aqui os nómadas? E o gajo começa-se a rir, um velhote já, diz-me, ah, os nómadas, os nómadas sou eu. E tu? E eu, espera lá, o que é isto? O gajo diz, é pá, monta-te aí no burro que eu vou-te levar aos nómadas então. Pá, chegámos à aldeia, Pedro, uma coisa assim ridícula, uma coisa tirada de um filme completamente. Pá, as mulheres com roupas extremamente garridas, várias cores, pá, aquilo que considerarias o ex-libris da cultura curda, aquilo que ainda ficou, aquilo que, o genuíno, eu encontrei ali. E depois cheguei a um ponto em que decidi, pá, vou ficar aqui uns dias, agora já não vou voltar para trás. Vou ficar aqui uns dias com a malta, a malta estava a ser toda porreira, só que havia ali uma ou duas coisas que não batiam certo. Primeiro, porquê é que as casas eram assim? Aquilo era basicamente montes de pedra cobertos de folhas, um gajo mal via as casas ao longe. E outra era uma coisa simples, que era a malta andar passear-se da K47. Ok. Pá, que é uma coisa que não se vê muito, não é? Não é muito normal ver. Eu fiquei lá vários dias e há um dia que eu estou sentado à beira de uma fonte e um pastor chega ao pé de mim, pergunta-me para o António Costa. E eu naquela altura pensei, pera lá, isto está aqui, não bate, não batia, não estou a dizer que, atenção, por o tipo de ser pastor não quer dizer que não seja informado e tem internet e tudo mais, ali naquele caso não havia internet. Eu vejo que tu és um bocado como eu, tipo, tens sempre medo de ser mal interpretado, então vais tipo, não, não quis dizer isto. Sim, pera lá, não é bem isto, mas... Sim, sim, sim. Mas naquela altura, pá, um gajo andar a passear-se da K47 a perguntar-me como é que está o António Costa, uma montanha no Kurdistão iraquiano na fronteira com o Iraque, pá, não batia. E uma vez sentei-me com um tipo que entretanto me hospedou lá na casa dele e tal e recebeu-me extremamente bem e perguntei ao gajo, olha lá, então, o que é que se está a passar aqui? E ele virou-se para mim e disse, olha, quando estiveres na fronteira, tu nunca estiveste connosco e isto nunca aconteceu. Vais apagar os contactos todos que tens, as mensagens todas que tens daqui, porque nós somos do PKK. O PKK sendo? Sendo, sim. Uma organização terrorista, digamos assim. E eu, na altura, fiquei um bocado... E aí, pá... Onde é que eu vim para agora? Foi. Incrível. Foi. Espetacular, man. Olha, pá, eu sei que eu tenho a certeza que curtiram aí em casa e se tudo correr bem o Diogo voltará a cá para contar-te mais uma história. Muito obrigado por teres vindo, meu. Obrigado. Excelente. Aí em casa, se quiserem conhecer as minhas próprias histórias, há delas de Apoleia, por aí pela Ásia, de bicicleta em África, podem comprar o meu livro em dakili.com e podem também apoiar a metamorfose de uma maneira diferente em patreon.com barra metamorfose ambulante. Tchau, tchau. Até para a semana. E não te esqueças que podes beneficiar 5% de desconto na IAT e Seguros clicando no link que se encontra na descrição deste vídeo. Tchau. 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 Tchau.